Vamos mostrar agora, principalmente atualizar o caso daquela mulher que foi ferida depois de ser esfaqueada por outra mulher na porta de uma empresa no Parque Industrial Tanquinho, aqui em Ribeirão Preto. Segundo a polícia, a agressora teria descoberto uma traição do marido e a suposta amante seria a companheira de trabalho do homem. Ela foi até a porta do trabalho dos dois e quando a mulher chegou, ela deu cinco facadas. Falamos sobre isso ontem, inclusive, né? Você vê todas essas imagens, a autora chegou a fugir, mas acabou presa pela polícia militar. Hoje à tarde, o advogado que defende a autora falou com a nossa equipe. O advogado diz que foi procurado pelo marido da agressora para atuar na defesa. Toda a família está bem abalada, é uma situação que chocou a todos, pegou a todos de surpresa e é uma situação que naturalmente abala as pessoas. O defensor ainda não conseguiu falar com a agressora. Diz que ela está arrependida e muito abalada. Agora nós vamos primeiro prestar todo o auxílio, tanto para ela quanto para a família e conversar com ela para esclarecer os fatos e entender também a versão dela, que é um ponto muito importante para fechar esse quebra-cabeça. O marido, que contratou um advogado para a esposa, teria sido o pivô do crime, segundo a polícia militar. A esposa teria descoberto uma traição dele com uma colega de trabalho e foi atrás da mulher. Ela disse que o relacionamento dela com o marido já não vinha muito bem há um tempo e ela teria descoberto que ele estava se relacionando com uma outra funcionária do serviço dele, onde ele trabalhava. E ela ficou sabendo quem era essa pessoa através de fotos no celular dele. Ela foi até lá com essa faca e ficou aguardando essa moça chegar para trabalhar e foi onde aconteceu. Uma câmera de segurança registrou a mulher chegando no trabalho. Antes de entrar, ela é surpreendida pela agressora. De longe, dá para ver quando a vítima é atingida pelos golpes de faca. Algumas pessoas tentam afastar a agressora. E para a polícia, se não fosse a atitude dos colegas de trabalho da vítima, ela tinha sido assassinada. Pelo que foi narrado para nós lá no momento, ela foi lá para isso. Para quê? Para cometer o homicídio mesmo, para consumar o fato. Ela só não consumou devido à interferência desse outro funcionário. A vítima foi atingida por seis golpes de faca. Foi da cintura para cima, no tórax, pescoço, cabeça. Um total de seis perfurações, porém duas perfurações graves. A vítima acabou sendo transferida para o HCUE para passar por cirurgia. Porém, consciente, aparentemente não correndo risco de vida. A agressora deixou a faca caída na rua e fugiu para o apartamento dela, onde foi presa. Ela se entregou normalmente, estava calma, já se mostrava arrependida do que tinha feito. Foi no momento de desespero mesmo. O tenente chegou a conversar com o marido da agressora, que ainda não tinha saído para o trabalho. Ele explicou isso para nós, que realmente o casamento dele não estava em uma estabilidade a contento, já há um certo tempo. Enfim, não deu muitas explicações. Ele também não esperava que isso fosse acontecer. Para ele também foi uma surpresa. Ele estava muito abatido, estava chocado com o caso. Não esperava que a esposa fosse tomar essa atitude. 24 horas depois de ser encontrada pela polícia militar, a agressora passou por uma audiência de custódia. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Isso porque a justiça entendeu que ela deve permanecer presa. O advogado diz que vai entrar com o pedido de habeas corpus. O juiz da audiência de custódia, ele tomou uma decisão, da qual nós discordamos. Vamos recorrer tanto para o juiz que for designado para cuidar desse processo. Se for o caso, vamos para São Paulo, vamos para Brasília, através de habeas corpus. E a tendência é que agora ela seja encaminhada para um centro de detenção provisória feminino. Que coisa, né gente? A assessoria de empresas do Hospital das Clínicas não atualizou o estádio de saúde da vítima. Então, vamos lá.